Olá, amigos e amigas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o oxigênio do planeta Terra. Você sabe de onde ele vem? Olha, eu acho que você vai ficar surpreso com a resposta. Então, se inscreva no canal Ciência em Show, ative o sininho e acompanhe o vídeo para entender essa história da atmosfera. Olha que legal! O gás oxigênio é essencial para o funcionamento do nosso corpo. Poucos minutos sem ele e a gente, ó, morre. O ar da atmosfera contém cerca de 21% de oxigênio. Ora, será que o oxigênio da Terra pode acabar? Os vegetais possuem um mecanismo para a produção do seu próprio alimento, a fotossíntese. Cada folhinha verde é uma mini usina de energia. Quando a luz do sol bate nela, o processo se inicia. Basicamente, ela usa o gás carbônico do ar, a água e a energia da luz solar para produzir glicose, que é o seu alimento. Mas tem um subproduto dessa reação que a planta não utiliza e elimina para a atmosfera. Adivinhem? O oxigênio. Agora, imagina cada pequena folhinha verde de cada vegetal pelo mundo produzindo um pouquinho de oxigênio. É uma bela produção, né? Mas acontece que, quando não tem sol, à noite, por exemplo, o processo se inverte. Nessa hora, a planta consome oxigênio e elimina gás carbônico. Por isso, o saldo de oxigênio produzido pelas árvores não é tão grande assim, mesmo considerando as grandes florestas, como a Floresta Amazônica. A quantidade não seria suficiente para abastecer satisfatoriamente todo o planeta. Tá, mas e de onde vem o oxigênio que tem no ar? Pois é, todo mundo acha que vem das vegetações. Porém, a fotossíntese não ocorre só nas plantas. As algas, que cobrem boa parte dos oceanos, também fazem fotossíntese e, por isso, produzem oxigênio. Como os oceanos têm uma área muito maior do que a área verde dos continentes, sua contribuição na produção de oxigênio é bem maior do que a dos vegetais. E a Amazônia? Ela é a maior produtora de oxigênio? Pela produção direta, realmente não. No mundo, o total de oxigênio produzido pelas árvores corresponde a 45%, enquanto o restante, 55%, vem das algas. Agora, se você parar para pensar que além dessa contribuição de 45% do oxigênio total, as florestas também retiram gás carbônico do ar, regulam as temperaturas, a umidade, as chuvas. Daí podemos concluir que elas são importantes para o planeta e também para os oceanos, que são a casa das algas produtoras de oxigênio. Portanto, o fim do oxigênio do planeta é bem improvável. Seria necessário acabar com todos os seres que fazem fotossíntese, como os vegetais e as algas. A conservação das florestas está mais ligada ao equilíbrio ambiental do que a produção direta de oxigênio. Está com dúvida ou tem alguma sugestão? Deixa seu comentário aqui pra gente!